No cruzamento da famosa Broadway e a Sétima Avenida se encontra a Times Square, no coração de Manhattan, Nova York. Ponto muito conhecido por seus telões publicitários, artistas de rua e gente do mundo inteiro, é pra lá que vai todo mundo que quer aparecer, ser famoso, chamar atenção. A praça mais conhecida do mundo é um altar em homenagem ao narcisismo, ao consumismo e ao deslumbramento. Logo, é o lugar perfeito para uma mulher, a Janja. A primeira desgrama e biscoiteira geral da nação, Janja, se tornou um meme nas redes sociais depois de publicar um vídeo dela mesma na Times Square. No vídeo, o apetista aparece contemplando imagens da Amazônia em telões que cercam a praça. Olá, Amazônia na Times Square. É urgente o planeta prestar atenção à Amazônia, à mudança climática, à proteção ambiental e em mim. É o Brasil em Nova York. É a Amazônia falando para o mundo. Olá, olá. Olá, olá. Música Música Mano, é impressionante a falta de noção dessa mulher. Todo mundo zoando ela, chamando de blogueirinha deslumbrada, reclamando que ela gasta nosso dinheiro turistando. E o que ela faz? Posta esse vídeo ridículo com carona de deslumbrada, fazendo turismo em Nova York. Ah, mas tudo bem, porque ela está com a desculpa de uma boa causa. É pela Amazônia, gente. É pela arte. É pelos pavos originais. Ué, por que não foi lá no meio da mata, então, entre índios com malária, garimpeiros, traficantes e sucuris, para mandar a mensagem ao mundo. Ah, pisar na lama da selva iria estragar os sapatinhos de 30 mil reais, né? O fato é que o vídeo pareceu doce para formigas na internet. Em pouco tempo, a galera criou memes para ironizar o deslumbramento de Janja com as luzes de Nova York. A coisa está começando a sair do controle. Para vocês fazerem os memes que quiserem. Se pingos de chuva fossem pingos de piroca, que chu... Se pingos de chuva fossem pingos de carros, que... Se inscreva no canal O que mais chama atenção nessa história é a ironia. A ironia de uma pessoa que está dando a volta ao mundo de avião e queimando em uma semana mais combustíveis fósseis do que você vai queimar durante toda a vida com seu carrinho. A ironia de telões gastando energia elétrica a valer para falar sobre o meio ambiente. A ironia de Janja se emocionando com imagens do norte do Brasil, em Nova York, enquanto o sul do Brasil pede socorro destruído por enchentes. A ironia de que o marido dela foi a ONU falar em combater desigualdades, enquanto ele e ela vivem como marajás, torrando dinheiro de brasileiros cada vez mais empobrecidos pelos impostos. Sim, depois de torrarem quase 2 milhões de reais só com diárias no hotel de luxo Taj Palace em Nova Delhi, Índia, Lula e Janja, mais a comitiva que acompanha o casal, gastaram 4 milhões de reais para se hospedarem no chiquérrimo lote New York Palace, no centro, em dados obtidos por meio do portal da transparência. Até o momento, Lula gastou 25 milhões de reais na sua lua de mel em 20 países. Mas a gente entende a necessidade de levar a Janja e toda aquela comitiva para Nova York. Afinal, alguém precisa aplaudir os discursos toscos do Lula, né? Já que os líderes mundiais ignoraram o bebum, Lula trouxe a própria Clark na bagagem. Cada palminha desse aplauso aí deve ter custado uns 10 mil reais para a gente, pelo menos. Saudade de quando os pelegos eram pagos só com 30 reais e um sanduíche de mortadela. As demais primeiras damas dedicavam-se às causas sociais. Esbanja dedica-se à própria causa. A biscoiteira segue conhecendo o mundo através do nosso dinheiro e a Amazônia através dos telões da Times Square em Nova York. Fico aqui esperando o momento em que ela vai conhecer a vergonha da cara e parar de gastar o nosso dinheirinho. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje eu sou... Obrigado. Obrigado. Obrigado.